O Renfoco está de volta com o diretor de sustentabilidade e cidadania financeira da FEBRABAN, Amaury Oliva, e o superintendente de proteção e orientação aos investidores da CVM, José Alexandre Vaz. Uma coisa muito importante que a gente veio falando ao longo do programa é sobre o cidadão, as pessoas se conhecerem, terem seu planejamento de vida. Foi um tema trazido pelo MEC aqui no segundo bloco. A outra questão é a gente entender que a educação financeira precisa estar acontecendo de forma a atingir todos os brasileiros, porque isso também garante uma saúde do país. E essa relação, ela começa na escola, mas também dá para correr atrás do tempo perdido e acelerar o processo de aprendizado na medida que você se conhece. Então, esse diagnóstico trazido pela FEBRABAN também faz parte de uma plataforma para que o cidadão possa se conhecer e saber aonde ele pode buscar mais informação para nessa formação de educação financeira construir um futuro mais sustentável. Queria que vocês falassem aqui um pouco sobre as demais medidas. A Maury adiantou no bloco anterior o lançamento de uma plataforma no final de 2021. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é que vai ser essa plataforma, Maury. Gente, como você mencionou, né? São os vários olhares que nós precisamos ter para enfrentar esses desafios do nosso país, né? E aqui também é fundamental uma atuação conjunta, coordenada entre reguladores, órgãos de defesa do consumidor e o próprio mercado. Quando a gente pensa no consumidor, tem as iniciativas que o Vasco mencionou, da educação financeira nas escolas, e também tem uma atuação importante para quando o consumidor já cresceu mais um pouco, né? Ele é adolescente, adulto ou é idoso e também tem dificuldades em lidar com o dinheiro, em lidar com o seu orçamento. O primeiro passo é ter um autodiagnóstico, isso é importante, né? O índice de saúde financeira é um mecanismo que ele pode avaliar, né? Onde precisa evoluir, qual é o seu indicador e até se comparar com outros brasileiros. E o segundo passo é buscar ajuda e orientação. Tem muito material disponível, né? Tem formatos diversos, como guias, e-books, vídeos, com dicas para o dia a dia do consumidor, de como fazer o seu orçamento doméstico, como trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, como renegociar suas dívidas, como criar uma reserva de emergência, como se tornar um pequeno investidor e até como ganhar um orçamento extra para conseguir os seus sonhos e enfrentar os desafios. Além disso, nós temos trabalhado também com bancos e em conjunto com o Banco Central para lançar até o final do ano uma plataforma de educação financeira. Ela vai ser uma plataforma aberta, né? Com conteúdos e jornadas de educação financeira. Então o consumidor vai ter logo no início a chance de avaliar o seu indicador pessoal, que é o INSE, e depois ele pode seguir nas várias jornadas de educação financeira, mas eu não vou adiantar muito, porque depois a gente conversa quando a gente for lançar a nossa plataforma. Exatamente. Traz aqui todas as informações, já com o endereço direitinho para os cidadãos poderem acessar. Mas, Vasco, esse também, quer dizer, a educação financeira também garante uma segurança do cidadão, né? Você falou rapidamente do perigo que as pessoas estão se colocando nessa questão dos golpes financeiros e de um perfil que fica muito mais vulnerável a esses golpes financeiros. Qual seria esse perfil? Acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho, né? Porque dentro do teste, do autodiagnóstico, as pessoas podem ir lá se identificando se estão perto disso ou não, né? E o quanto isso as deixa vulneráveis. Foi uma coisa que nós buscamos entender em relação às vítimas de fraudes financeiras, né? Porque é um tema centenário, né? Os golpes, eu estou aqui nessa titular dessa área há quase 16 anos, e ao longo desses anos eu vi diferentes momentos, mas são chamarizes diferentes, mas em geral para a mesma coisa, que são esquemas bons e pirâmides financeiras. E as pessoas, de forma consistente, sendo vítimas dessas, apesar de todas as ações de informação, aquelas máximas, né? Se é bom demais para ser verdade, provavelmente não é, para desconfiar. Com tudo isso, a gente tem visto o sucesso que essas pirâmides têm alcançado. E a gente procurou entender se era só uma questão, por exemplo, de ganância. É ganância? Essa é a explicação? A gente fez uma pesquisa com um grupo, com duas psicólogas, que fizeram uma pesquisa quantitativa e qualitativa. E a gente percebeu três diferentes perfis entre as pessoas. Existem, de fato, algumas pessoas que estão interessadas em ter um perfil mais arrojado, são entusiastas no mercado financeiro e que acabam por buscar coisas novas, por buscar criptoativos, enfim, eles acabam estudando e mesmo assim, enfim, acreditando naquela promessa. Existem aqueles que pagam, são movidos pela confiança. Então, e aí é aquela importância de um influencer digital que fala que aquilo, ou alguém do círculo das relações da pessoa, diz, olha, isso aqui é muito bom, então é essa confiança na validação feita por uma pessoa, enfim. E é interessante que nós identificamos que as pessoas que tendem a desconfiar mais de dicas são menos suscetíveis à fraude. Quem tem um pouco mais de dúvida está mais protegido. Foi um achado da pesquisa. E aqueles que pagaram para ver, muitos inclusive achavam que era uma pirâmide, mas que buscam, na verdade, ter um lucro antes da pirâmide, enfim, desmoronar. Então, não são todos, mas são pessoas que veem ali um risco, sabem, desconfiam, mas mesmo assim, e muitos, enfim, são mal sucedidos. Então, eu entendo, acho que as iniciativas que o Amaury falou da FEBRABAN são muito boas, tem um indicador fácil que as pessoas possam fazer, possam se avaliar e buscar uma orientação, como ele falou, mas existem questões comportamentais que são importantes também, que fazem diferença no longo prazo, e a gente vai buscar, por exemplo, trabalhar isso no nosso programa nas escolas e temos iniciativas novas que vão ser lançadas aí em breve. Acho que foi muito interessante, a gente tem acompanhado esse tema aqui no fórum e no Rio em Foco da educação financeira, trazendo a importância dela para a economia do Estado e do país. Então, pensando na relação que as pessoas têm com dinheiro, como é que a gente faz com que isso seja sustentável. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, terem aceitado o convite de trazer mais informação aos consumidores e aos cidadãos aqui do Estado do Rio de Janeiro. E só lembrando que esse conteúdo vai estar disponível em áudio, é só buscar pelo podcast Quero Discutir Meu Estado, TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima.